E no litoral a expectativa também é de que haja um crescimento, principalmente nesse período agora de férias e final de ano, o crescimento do turismo no litoral. Darival Júnior, direto de Parnaíba, traz mais informações pra nós. Darival, boa tarde pra você. Oi, Joelson, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a gente aqui pelo Jornal do Piauí. Olha, eu dei uma passadinha hoje, lá pela Praia de Atalaia, lá em Luiz Correio. Hoje é segunda-feira, viu? Ainda é 19, né? Isso, 19 de dezembro, mas já tem muita gente, viu? Pra uma segunda-feira, a praia é cheia, né? Já é um indício de que vai ser esse período de final de ano. A cidade de Luiz Correio, por exemplo, que é o lugar, Parnaíba e Luiz Correio são os principais destinos do piauiense e de outras pessoas que vêm de estados do Ceará, aqui próximo, Maranhão, além de pessoas do Brasil inteiro. A gente vai ter, nesse final de ano, Joelson, alguns shows, tanto na Praia do Corqueiro como na Praia de Barra Grande, já estão sendo anunciados aí de bandas que estão no top dos sucessos aí e vão estar por aqui, né? Nos dias 29, 30. Então, isso aí vai trazer muita gente de fora. Mas também tem muita gente que não vai pra esses shows, mas que quer vir pra praia, passar o período do fim de ano. E eu conversei hoje, a que me recebeu no gabinete, a própria prefeita de Luiz Correio, a secretária de turismo e a própria prefeita. Conversaram comigo falando que já estão organizando a cidade, finalizando um período de reuniões com algumas agendas. E tem uma agenda especial, que a prefeita já me confirmou, que vai ser a volta de um grande evento que acontece na Orla da Praia, que é aquela queima de fogos na Orla da Praia de Atalaia e depois em seguida de shows. Isso acontecia lá em meados da década de 90, quando Freitas Neto era governador do Piauí e depois em seguida também no primeiro governo Monsanto, ainda teve alguns anos ali com alguns shows. A prefeita garantiu, pelo menos, a volta desse tipo de evento, desse evento que vai acontecer aqui. A gente conversou com ela, ela falou, prefeita Maninha Fontenelle, de como o município de Luiz Correio e toda a região do litoral estão se preparando pra receber o turista nesse final de ano. A nossa cidade já vem se preparando há dias, não só pra receber os turistas, mas pra quem mora aqui. Nessa época, né, que tá chegando o Natal, que a cidade vai estar mais movimentada, realmente a gente dá mais um olhar pra que os nossos turistas, os nossos visitantes saiam falando bem da nossa cidade. Esse ano a gente vai, estamos se programando pra um evento, né, um show, na próxima que é a Orla, mas assim, a gente ainda não divulgou ainda a programação, a gente vai divulgar só mesmo que vai ter um grande show, né, pra animar mais as férias, essa época que realmente a cidade fica mais movimentada. Então, Joelson, olha, hoje é só segunda-feira, mas como eu já estive lá na praia, aí eu tava vendo lá os pratos, viu, olha, tem como a gente botar na tela aí, olha, caranguejo. Cara, caranguejo, 28 reais, Joelson, caranguejo desses, que vem ali no leite de coco, é opcional, 28 reais, são quatro cordas, acompanha ali um arrozinho, uma farofinha, um vinagrete. Quer mais um pouquinho? Tem esse outro peixe aí, ó, uma pescada amarela. Essa porção aí, ela rende, pra três pessoas, se forem assim, pessoas que comem menos, rendem até quatro, viu? Vem essa super pescada amarela num molho, 120 reais apenas, são esses mais ou menos os valores dos produtos mais comercializados, mais pedidos, né, que é a tradicional peixada, o caranguejo que vem no Tok Tok, ali você pode pedir um opcional de molho com leite de coco, vai depender de cada um. Mas eu deixo aqui pra vocês, Joelson, com essas imagens das praias, do nosso litoral, já tá ficando cheio, o pessoal já tá vindo por aqui, pra esse período de final de ano, Joelson, olha, que promete ser bastante cheio com você. Quintes de crueldade agora, né, Eduardo? Bota requintes de crueldade nisso, Joelson, agora deu saudade de Luiz Corrêa na praia. Principalmente quando ele mostrou essas opções gastronômicas, né, o caranguejo, que lapa de caranguejo você viu ali, né? Caranguejo, você pode ter com leite de coco, né? Darival, de qualquer jeito, mas me mande, né? Na praia o caranguejo eu sou bom, mas mesmo assim, das opções que ele mostrou aí, eu dava o caranguejo pra você e ficava com a pescada amarela. Ficava com a pescada, Eduardo? Tá aí, Eduardo, que não é bobo nem nada, hein, Eduardo?